Eu lembro tanto, tudo que ouvi você falar pra mim Pro meu espanto, o seu cheiro ainda me provoca sim É tão estranho, não faço planos Mas volto a te encontrar, me encontrar, me afogar sem pensar Me entregar é tão estranho, mas ninguém é santo Eu não deixo nada pra depois, não faria isso com nós dois E toda vez que eu cedo a gente encosta a pele e o sangue, ferve fora isso Eu não sinto nada Eu não deixo nada pra depois, não faria isso com nós dois E toda vez que eu cedo a gente encosta a pele e o sangue, ferve fora isso Eu não sinto nada, nada Eu lembro tanto, tudo que ouvi você falar Pro meu espanto, o seu cheiro ainda me provoca É tão estranho, não faço planos Mas volto a te encontrar, me encontrar, me afogar sem pensar Eu não deixo nada pra depois, não faria isso com nós dois E toda vez que eu cedo a gente encosta a pele e o sangue, ferve fora isso Eu não sinto nada Eu não deixo nada pra depois, não faria isso com nós dois E toda vez que eu cedo a gente encosta a pele e o sangue, ferve fora isso Eu não sinto nada Eu não deixo nada pra depois, não faria isso com nós dois E toda vez que eu cedo a gente encosta a pele e o sangue, ferve fora isso Eu não sinto nada, nada